O emblemático caso do medíocre prefeito de Porá, que invadiu a casa da ex atirando para matar, parece que está criando escola. Agora foi um suplente vereador, um tal de João, não sei das contas, da mesma cidade do prefeito Brukutu, que resolveu atirar cinco vezes no portão da casa da ex. Mas também puderam, né? Tanto eleitores da cidade quanto vereadores ficaram do lado do gestor com ímpetos assassinos. Ele só não continuou administrando atrás das grades porque o Ministério Público agiu firme. Olho no olho, que mundo é esse? Goiás não merece esse tipo de homem na política ou qualquer outro cargo importante. Esses covardes não representam a maioria dos homens de bem de nosso estado. Não mesmo.